Bom dia, quem entrou agora? Bom dia. Bom dia, Luana, Lavinia, bom dia, Giovana Diniz. Bom dia. Tudo bem com vocês? Vou deixar gravado mais uma live aí, 7 horas da manhã, horário de começar a aula e temos eu, né, professor homem, mas o resto tudo menino. Ó, a força feminina que vai dominar o mundo. Vamos começar a correção? Então, meninos, o envio da atividade foi tranquilo? Foi. Deixa eu contar um segredo para vocês, eu não coloquei para aceitar o e-mail institucional, sabe? Para estar logado o e-mail institucional. Levei um rala da Lohan. Então, toda vez que vocês forem mandar, verifica se vocês estão logados no e-mail institucional, tá? O meu chegou? Chegou. Só fica salvo. O meu também chegou? Chegou. Depois eu posso até abrir para vocês verem. Ontem, eu acho que só seis alunos que não enviaram. Os de sempre que não enviam, sabe? Mas o resto chegou tudo. E vem ótimo, sabe por quê? Porque a foto vem com o nome de vocês como legenda. Eu achei perfeito. Vamos lá, estão vendo minha tela? Sim. Ó, apostila... Três... Antes de começar, vamos lá. Quais foram as dificuldades que vocês encontraram? Ou não teve? Giovana, Laura, Luana, Lavina, Thaísa, Raíssa, Matheus. Bom dia, Matheus. Bom dia. Matheus, você teve alguma dificuldade? Não muito. Não? Eu tive mais nas outras três questões, mas na primeira foi mais tranquilo. Tá. A questão de problema, você teve dificuldade. É. Então, você presta atenção na hora da correção, porque no trabalho avaliativo, vocês viram como eu marquei o trabalho, né? No trabalho avaliativo, com certeza, eu vou cobrar problemas, tá? Envolvendo esse conteúdo. Tranquilo? Tranquilo. Gente, cadê o Murilo? Peraí, Vinícius. Vamos mandar mensagem aqui. Nono ano. Vamos agora. Vamos agora. Bom dia para quem entrou agora. Vamos começar a correção agora do exercício. Determine as raízes quando houver de cada equação polinomial do segundo grau incompleta. Vou tentar dar algumas dicas para vocês. Letra A. 5x ao quadrado menos 10 igual a zero. Na letra A, se eu observar, está faltando o termo C, que é o termo independente. Quando isso acontece, eu tenho que isolar o valor de x. Para mim, isolar o valor de x, o menos 10, o primeiro passo, o menos 10 é passar para o outro lado, quando se dá o trocado. Vai ficar 5x ao quadrado igual a mais 10. Tranquilo, meninos? Para mim resolver, continuar isolando. Se está multiplicando, vou passar dividindo. x ao quadrado igual a 10 dividido por 5. x ao quadrado vai ser igual a 2. Daqui, eu posso tirar que x vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 2. Como não tem o valor exato de raiz quadrada de 2, eu vou deixar desse jeito. O x linha mais raiz de 2 e o x duas linha menos raiz de 2. Tranquilo? Posso continuar? Pode. A letra B. 10. Eita. 10y ao quadrado menos 200y igual a zero. Menino, se eu observar, está faltando o coeficiente C. Quando está faltando o coeficiente C, eu vou colocar em evidência, vou fatorar. Para mim, fatorar, eu tenho que começar a ver os elementos em comum. Qual que é a letra em comum nessa equação? Qual que é a variável em comum? Y. Y. Ótimo. Vezes. Agora, vamos olhar o 10 e o 200. Tem algum número que divide 10 e 200 ao mesmo tempo? Não. Meninos. Tem algum número que divide 10 e 200 ao mesmo tempo? 10. Rafael, você está aí? Ó. Conseguiu fazer? Não. Não? Não. Qual que é a sua dificuldade, meu amigo? Que página, Vitor? Página 25, Murilo. Olha só. Rafael, qual que é a sua dificuldade? Calma aí, velho. Vamos lá. 10y ao quadrado dividido por 10y. Meninos, 10 dividido por 10? Um. Não preciso colocar. Y ao quadrado dividido por y. O resultado vai ser y. Menos. 200y dividido por 10y. 200 dividido por 10. 20. Y dividido por y. 1. 1 vezes 20 vai ser 20. Não. Precisa colocar. Igual a 0. Daqui, eu vou tirar que 10y é igual a 0. Ou seja, o primeiro valor de y vai ser 0. Porque se eu passar o 10 dividido, 0 dividido por 10 é 0. O segundo valor de y. Y menos 20 igual a 0. Daqui, eu vou tirar que y é igual a 20. Tranquilo, meninos? Uai, eu tinha feito sem colocar o 10 e tinha dado o mesmo resultado. Sim, mas na frente você faz mais conta, não faz, Mariana? Faz. Aham. Mas dá o mesmo resultado no final. Certo? Certo. Letra C. 3x ao quadrado mais 27. Igual a 0. Meninos, se eu observar, está faltando o termo B. O que acompanha o x? O Bx. Eu tenho o termo A e o termo C. Quando isso acontece, eu tenho que isolar o valor de x. Vou pegar 3x ao quadrado, vou deixar isolado. E o mais 27, vou passar para o outro lado, se não trocar. Menos 27. Se o 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo. x ao quadrado é igual a menos 27 dividido por 3. x ao quadrado vai ser igual. Qual que é o valor de menos 27 dividido por 3? Menos 9. Menos 9. O contrário de potenciação, radiciação. Então, x vai ser mais ou menos raiz quadrada de menos 3. Quando isso acontece, como não existe raiz quadrada de um número negativo... Oi? Menos 9. Desculpa. Quando isso acontece, como não existe. Não existe em reais raiz quadrada de um número negativo... Ó, só escrever não tem solução em reais. Conjunto dos números reais. Certo, meninos? Calma aí. Tranquilo? A letra B e C? Não, só assim. Ah, vou esperar. Você teve dúvida, Giovana? Não. Só estou vendo se ficou certo. Tá. Ou se você tiver dúvida, em nome de Jesus, você se pergunta. Posso continuar, meninos? Nono? Nono? Pode. Vamos lá. Rafael, pergunta se você estiver com dúvida. 30N ao quadrado mais 270N igual a zero. Gente, está faltando o termo C. Por que eu sei? Porque eu tenho duas letras aqui, ó. Para mim resolver isso, quando tenho duas letras, eu tenho que fatorar. Vou colocar em evidência. Vamos começar pela letra. A letra em comum é o N. Tem algum número que divide 30 e 270 ao mesmo tempo? 30. 30. Então, 30N. 30N ao quadrado dividido por 30N. 30 dividido por 30 é 1. Não precisa colocar 1. N ao quadrado dividido por N é N. mais 270N dividido por 30N. 270 dividido por 30. Vai dar quanto? 9. N dividido por N é 1. 1 vezes 9 vai ser o próprio 9. Não precisa colocar. Igual a zero. Daqui, deixa eu ver quem que é a pessoa que está chegando. Daqui eu vou tirar que 30N é igual a zero. Ou seja, o primeiro valor de N, o N' vai ser zero. E o segundo valor de N, N mais 9, também é igual a zero. Se está mais 9 e vai passar para o outro lado, menos 9. N é igual a menos 9, que é o segundo valor de N. Tranquilo, meninos? Ô, Vitor, mas se eu esquecer de colocar esse número também em evidência na prova, não tem problema não, né? Porque dá o mesmo resultado. Não tem problema, Mariana. Não tem. Não tem. Murilo. Oi. O senhor está acompanhando? Estou. E você teve dificuldade? Sim. E você está perguntando qual que é o ponto de sua dificuldade? Eu estou esperando chegar. Chegar aonde? Na dificuldade? Eu estou tentando você terminar esse e passar para o próximo exercício. Fica mais fácil, não? O próximo exercício você teve dificuldade ou é esse e você teve dificuldade? Os dois. Tá, então você vai perguntar nesse também. Primeiro, o que é que... Pode perguntar. O objetivo é que... Eu não entendi. Para que servem essas contas? Como funciona para eu fazê-las? Serve para você descobrir o valor das variáveis, das letras da equação. Serve para você resolver a equação. Essas equações vocês vão trabalhar dentro de problemas, que é o número 2, 3 e 4. Certo? Certo. Tá, mas... Como é que eu resolvo uma? Como é que você resolve uma? Esse jeito que eu estou fazendo, você está resolvendo. O objetivo não é encontrar o valor da variável? Eu encontrei o valor da variável. N igual a 9 e N igual a menos 9 e N igual a 0. São dois... A equação do segundo grau, o Moreno sempre vai admitir dois valores para a equação. Qual que é a dúvida em si, Moreno? Faz a conta aí para eu ver como é que está aí. Tá. Ó, x ao quadrado mais x sobre 5 igual a 9. Certo. Moreno, qual o termo que está faltando? O A, B ou C? Ah, ainda é aquele negócio? É. Então, é o... E é C, né? É o C. Se eu observar aqui visualmente, eu tenho duas letras aqui. Não tem x ao quadrado e x, certo? Certo. Certo. Como que você vai fazer? Você vai colocar em evidência. Você vai fatorar. Como? Qual é o termo em comum desses dois termos aqui? X. O x. Ó. Vou abrir um parênteses. X ao quadrado... Eu vou pegar cada termo dessa equação e dividir pelo termo em evidência. x ao quadrado dividido por x. X. Certo? Certo. Mais x dividido por x, qualquer número dividido por ele mesmo é 1. Então, 1 quinto. Tranquilo, Moreno? Tranquilo. Igual a 0. Daqui, eu tiro, ó. Isso aqui é uma igualdade. Esses dois termos é igual a quanto? A 0? 0. Então, o primeiro valor, x' igual a 0. Eu peguei esse primeiro termo, igualei a 0. Então, x ao quadrado e x sobre 5, os dois valem 0? São dois valores. Um dos valores, x igual a 0. Um dos valores. Aí, você tem que achar o segundo, Moreno. Entendeu? Certo? Certo. Tá. Então, o primeiro valor você encontrou, ó. x, que é esse primeiro termo, igual a quanto? 0. Para você encontrar o segundo valor, Moreno, x mais 1 quinto foi o que me sobrou, certo? Certo. Igual a quanto, Moreno? A 0 também, certo? Certo. Aí, se tá mais 1 quinto, vai passar para o outro lado? Menos 1 quinto. Então, o segundo valor de x é menos 1 quinto. Então, essa equação admite dois valores de solução. Qual que são eles? X igual a 0 e x igual a menos 1 quinto. Tranquilo? Tranquilo. Pode continuar? Pode. 2p ao quadrado igual a 0. Se eu observar aqui, nesse caso, tá faltando quais termos? O B e o C. O B e o C. Como que eu vou resolver? O P já tá isolado, não tá? Não tá, meninos? Não tá sozinho desse lado? Você vai passar o 2 dividindo, porque ele tá multiplicando. Então, o P ao quadrado vai ser igual a 0 dividido por 2. Quanto que é 0 dividido por 2? 0. 0. Qual que é o contrário de potenciação? Potenciação. Qual que é a raiz quadrada de 0? Tranquilo, meninos? Eu vi terceiro, faz isso daí de novo, por favor. O outro resultado. Por que que não tem o outro resultado, Murilo? Ah, porque só tem... Mais ou menos raiz de 0. 0 tem sinal? Não. Não. Então, é só um resultado. É só 0. Giovana, eu tô pagando aqui pra fazer de novo, tá? Tá. Ah, essa daí é só resolver, então. Só resolver. Aí, ó, 2P ao quadrado é igual a 0. Se o 2 tá multiplicando, vai passar dividindo, certo? Certo, Giovana? Certo. Aí, P ao quadrado é igual a quanto? 0. Qual que é o contrário de potenciação? Potenciação. Mais ou menos raiz quadrada de 0. Qual que é a raiz quadrada de 0? 0. Então, P igual a 0. Não precisa colocar sinal, porque 0 tem sinal, certo? Certo. Pode continuar? Pode. Mariana, Fariana. Oi. Estava vendo essa questão aqui, assim, eu vou dar uma dica pra Mariana, que a Mariana vai gostar. Mariana, eu tenho certeza, vocês desenvolveram isso aqui antes, não desenvolveu? Aham. Olha a dica do professor Vitor. Resolver uma equação de segundo grau, e você sabe que isso aqui vai dar uma equação de segundo grau quando você desenvolver, que se elevar ao quadrado, vai ter um termo lá no resultado que vai dar ao quadrado, certo? Que eu acho que vai ser 25 ao quadrado, certo? Certo. Na hora que você desenvolver, eu vou primeiro, eu vou desenvolver, depois eu vou fazer, eu vou dar a dica. Ó, desenvolvendo ia ficar o seguinte, quadrado do primeiro termo, 25 ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, 10 a, mais o quadrado do segundo. Certo? Ô, Vitor, você pegou esse 2 e multiplicou com todos os números que estavam dentro do parênteses? Não, não, não. Eu fiz isso aqui, ó, 5a menos 1 ao quadrado, Murilo. É 5a menos 1, vezes 5a menos 1. Só que eu apliquei a regrinha, lembra da regrinha que eu ensinei lá no começo do mês? Quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Eu fiz 5a multiplicado por 5a, 5a multiplicado por menos 1. Menos 1, menos 1 desse, tá? Ah, entendi. Certo? Uhum. Olha só, eu vou passar esse mais 1 para o outro lado para isolar. Vai ficar 25a ao quadrado, menos 10a. 1 menos 1 é quanto, meninos? Zero. Zero, certo? Zero. Cheguei nessa aqui. É uma equação completa ou incompleta? Incompleta. Incompleta. Qual o termo em comum que eu tenho aqui? O A. Um número que divide 25 e 10 ao mesmo tempo? 5. 5. Vou abrir. 25 dividido por 5? 5. A ao quadrado dividido por A? A. Menos. 10a dividido por 5a. 10 dividido por 5? 2. A dividido por A? 1. 1 vezes 2, 2. Igual a zero. Daqui eu tiro que 5a é igual a zero. Ou seja, meu primeiro valor de A vai ser zero. E o segundo valor de A, meninos? Ó, 5a menos 2 igual a zero. Certo? Menos 2, né? Menos 1 aqui, né? É menos 2 mesmo. Se tá menos 2, vai passar pro outro lado? Mais 2. Se tá multiplicando, vai passar dividindo. 2 quintos. Tranquilo, meninos? Ouvi tantos argumentos de menos 2. 10a dividido por 5a. 10 dividido por 5, 2. Certo? Certo. Olha só. Dica do professor Vitor. Por favor. Fiquem bem atentos. Ó. 5a menos 1 ao quadrado igual a 1. Certo, meninas? Certo. Como que eu vou resolver isso aqui direto? Pra achar um valor de A. Olha só. Vou achar esse valor aqui, ó. Olha só. Qual que é o contrário de potenciação? Radiciação. Então, vou passar essa potenciação pro outro lado como raiz. 5a menos 1 vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 1. Certo? Tranquilo? Perceberam o que eu fiz? Meninos? Normal. Ótimo. Então, 5a menos 1 vai ser igual a mais ou menos... Qual que é a raiz quadrada de 1? 1. 1. Daqui, eu vou tirar, ó, o primeiro valor. 5a menos 1 é igual a mais ou menos 1, certo? Tranquilo? Tranquilo, meninos? Mariana? Uhum. E o segundo valor, ó. 5a menos 1 é igual a menos 1, que é o segundo valor aqui da igualdade, certo? Pra mim resolver. Está menos 1, vou passar pro outro lado, mais 1. Então, 5a é igual a mais 1, mais 1. 5a igual a 2. Daqui, eu tiro que o primeiro valor de a é igual a 2 quintos. Não importa a ordem, viu? O segundo valor. 5a menos 1 igual a menos 1. Vou passar pra cá mais. 5a mais 5a e o a menos 1 mais 1. Quanto que é menos 1 mais 1? Daqui, eu tiro o segundo valor, que é zero. Certo, meninos? Certo. Você volta lá em cima um pouquinho, por favor? Volto. Aqui? Isso. Obrigada. Pode continuar? Meninos? Alívio, tá aí? Tá aí? Tá aí? Nesse caso aqui, gente, não tem jeito não. Vou ter que desenvolver. Morelo, a regrinha, presta atenção. Pra ir direto. Quadrado do primeiro termo, 2y ao quadrado, 4y ao quadrado. Mais, duas vezes o primeiro pelo segundo. Duas vezes 2y, 4y vezes 3. 12y. Mais o quadrado do segundo. Menos 9. Já posso passar esse 12y pra cá, com sinal trocado, pra me igualar a equação a zero. Olha só. 4y ao quadrado não tem termo semelhante. Vou repetir. Se eu fizer 12y menos 12y, zero. 9 menos 9, zero. Então, 4y ao quadrado é igual a zero. Tranquilo, meninos? Tranquilo. Então, vamos lá. Ô, Vitor, e aquele trem que você me ensinou lá, do A, do B e do C, qual desses aí? Tá faltando o termo B e o termo C. Só tem um termo A, Murilo. Uai, e esse negativo 9 aí, não pode ser o termo C, não? Uai, mas você não cortou ele aqui, não deu zero? 9 menos 9 é zero. E, então, tudo aí é termo A? Ah, só tem um termo A. Aí, se você tá multiplicando, você vai passar dividindo. Y ao quadrado é igual a zero, dividido por 4. Qual que é o valor de zero dividido por 4? Zero. Y vai ser mais ou menos raiz de zero. Zero não tem sinal? E Y vai ser igual a zero. Tranquilo, meninos? 5X mais 3 sobre 3, menos 3. é igual a x ao quadrado, menos 14, sobre 21, sobre 7. Como que eu vou fazer isso daqui, professor? Eu tenho que igualar os denominadores. Como que eu vou igualar os denominadores? Meninos, me fala o número que eu divido ele por 3 e 7 ao mesmo tempo. Quando chegar em fração, pra você igualar os denominadores, basta vocês multiplicarem os dois. Quanto que é 3 vezes 7? 21. Ótimo. Aqui, ó. Como você mudou esse denominador de 3 pra 21, você multiplicou quantas vezes? Quantas vezes, meninos? Sete. Deixa eu fazer um treino de jeito mais fácil aqui, que senão eu confundi a cabeça de vocês. Chegou nesse ponto pra vida de vocês. Antes de vocês começarem a chorar, faz o seguinte, ó. Multiplica cruzado. Vai dar a mesma coisa. Esse 3 vai multiplicar com todos esses membros daqui, pra você tirar a fração. 3 vezes x ao quadrado menos 14. Certo? Oi. Não é só cortar? Cortar onde? 3 vezes 14 com 7. É, assim não pode fazer, não? Mas aqui, o x ao quadrado, o que vocês vão fazer com ele? Uai, deixa ele aí. Mas aí ele vai ficar assim, Lavina. x ao quadrado sobre 7, menos o 2 separado. Entendeu? Hã? Por que se corta o 14 com o 7, não fica x ao quadrado menos 2? Deixa eu te explicar por quê. Olha só, x ao quadrado menos 14 sobre 7, certo? É a mesma coisa de escrever x ao quadrado sobre 7, menos 14 sobre 7. Esse 7 é denominador tanto do x ao quadrado como do 14. Como não tem um número aqui, ó, pra dividir por 7, ele vai continuar desse jeito. O 14 pode, mas senão vai poder sumir com o 7 debaixo do x ao quadrado. Certo? Entendeu mesmo, meninas? Sim. Entendi agora. 7 vai multiplicar por todos esses termos daqui dessa parte. Então, 7 que multiplica 5x mais 3, mais 7 que multiplica menos 3, que é esse termo aqui sozinho. Vamos fazer a distributiva. 3 vezes x ao quadrado. 3 vezes x ao quadrado. 3 x ao quadrado. Menos. 3 vezes 14. Quanto que é 14 vezes 3, meninos? Onde Deus? 7 vezes 5x. 35x. 7 vezes 3. 21. Negativo com positivo? Negativo. 7 vezes 3. 21. 21. Ótimo. 3x ao quadrado menos 35x. Deixa eu explicar bem nisso de novo, que eu não entendi essa não. Mariana, é você? É. Ô, Vitor, isso aí tudo é uma matéria igual? Tipo, é tudo a mesma? Por enquanto só. Porque é a mesma matéria, mas tudo você faz diferente? Toda conta é uma coisa diferente? Uai, é matemática, né, Murilo? Você tem... Mas eu penso aí, pelo menos, tinha que ser uma matéria diferente, né? Murilo, deixa eu te... Sabe o que que é, meu amigo? É porque eles vão misturando numa mesma disciplina, numa mesma matéria igual você tá falando, conteúdos que vocês já viram anteriores. Aí vocês têm que se virar nos 30. Mariana, eu vou fazer de um jeito diferente, tá? Pra ver se fica mais fácil pra vocês, tudo bem? Tá bom. Vocês viram que eu coloquei o denominador aqui embaixo do 3, porque se não tem número, vale 1, certo? Certo? Certo. Então vamos lá. Meninos, vamos igualar os denominadores. Pra mim igualar os denominadores, basta eu multiplicar todos os denominadores. Eu vou encontrar 21, menos aqui vai ser 21, e aqui vai ser quanto? Sete. Certo. Tranquilo, meninos? Meninos, tranquilo? Antes o denominador desse primeiro membro era 3, passou pra 21. Antes era 1, passou pra 21. Antes era 7, passou pra 21. Tranquilo? Tranquilo. Giovana Diniz? Tranquilo. Olha só. De 3 pra 21, eu multipliquei quantas vezes? 7. Se eu multipliquei o denominador dessa fração por 7, eu tenho que multiplicar todo o numerador por 7 também. 7 vezes 5x mais 3. Certo? Tranquilo? Mariana? De 1, eu passei pra 21. Então eu multipliquei 21 vezes. Então eu tenho que multiplicar aqui em cima também, 21 vezes 3. De 7 eu passei pra 21, eu multipliquei 3 vezes. Então toda essa parte aqui eu tenho que multiplicar por 3. Tranquilo? Tranquilo? Tranquilo. Agora eu vou fazer a distributiva. 7 vezes 5x, 35x. 7 vezes 3, 21. Sobre 21. Menos 21 vezes 3, 63. 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. 3 vezes menos 14, menos 42. Sobre 21. A partir do momento que os denominadores são iguais, eu posso esquecer os denominadores. E trabalhar só com os numeradores. Vou trabalhar com 35x mais 21, menos 63, igual 3x ao quadrado, menos 42. Certo, meninos? Certo? Olha só. Vou isolar x de um lado, número do outro. Se tá mais 3x ao quadrado, menos 3x ao quadrado. Mais 35x. Eu vou conservar igual. Menos 42. Se tá menos 63, mais 63. Se tá mais 21, menos 21. Ó, menos 3x ao quadrado, mais 35x, vai ser. Se eu somar menos 42 com menos 21, vai dar menos 63. Com mais 63. Ó, menos 3x ao quadrado, mais 35x, vai ser igual a zero. Certo, meninos? Certo? Qual que é o termo em comum aqui? O x. Então, vamos lá. O x, porque não tem nenhum número de dividir 3, 35 ao mesmo tempo. Então, x. Ó, menos 3x ao quadrado, dividido por x, menos 3x. Mais 35x, dividido por x, 35. Igual a zero. Daqui, eu tiro que x é igual a zero. E menos 3x, mais 35, igual a zero. Menos 3x, vai ser igual a menos 35. Vou multiplicar por menos 1, por x ficar positivo. 3x igual a 35. Se tá multiplicando, eu vou passar dividindo. 35 dividido por 3. 3. Esse é o segundo resultado. Tranquilo? Mariana? Aham, tranquilo. Pode continuar, meninos? Aquele negócio ali em cima do x é o quê? É um W? O que é aquilo? É duas linhas. Ah. Mariana, olha aí que tô copiando. Tchau. Pode continuar, se quiser, já. Certo. O próximo é a letra J, né? X menos 1 vezes X mais 2, igual a 0. É isso? Igual a X menos 4, né, meninos? É isso mesmo, meninos? 1. Vamos lá, ó, distributiva. X vezes X. X ao quadrado. X vezes mais 2. Mais 2X. Menos 1 vezes X. X menos 1X. Menos 1 vezes 2, menos 2. Tudo isso igual a X menos 4. Aqui eu vou tirar X ao quadrado. 2X menos 1X. Mais X. C aqui, ó, tá mais X, é passar para o outro lado? Menos X. C aqui, ó, tá menos 2, já pode passar mais 2. Menos 4, mais 2. X ao quadrado vai ser, corta aqui, ó, pá, pá. Menos 4, mais 2, menos 2. Meninos, estão vendo que vai dar uma raiz negativa de novo? X igual a mais ou menos raiz de menos 2. Chegou nesse ponto? Não tem solução, porque não tem raiz quadrada de número negativo. Tranquilo? Alguém tá fazendo a correção? Alguém tá fazendo a correção? Não. Não. Meninos, eu vou editar... Deixa eu falar aqui uma coisa para vocês. Eu vou editar lá no aula, que a gente vai começar a resolver a completa hoje. Mas parece que você está com muita dúvida. E tá faltando três exercícios para corrigir ainda, né? Provavelmente não vai dar tempo mesmo de entrar. Então, na próxima aula eu terminei de fazer a correção e passo mais uns dois probleminhas para vocês fazerem em casa, tá? Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, meninos. Obrigado e até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.